Depois de receber tantas dúvidas sobre esse assunto no meu Instagram, eu decidi gravar um vídeo completo sobre reserva de emergência atualizado 2020 e arrisco dizer que talvez seja o vídeo mais completo e atualizado sobre esse assunto. Eu separei quatro tipos de investimentos, quatro opções para a sua reserva de emergência e todos são mais rentáveis do que a caderneta de poupança. Então bora começar a investir com o pé direito, afinal a reserva de emergência é o primeiro passo para quem está começando a investir e aproveita para se inscrever no melhor canal para jovens investidores do Brasil. E se você tem alguma sugestão de vídeo ou quer aprender comigo diariamente, é só me seguir no Instagram, arroba carolfrs. E eu também vou deixar um link na descrição caso você tenha interesse em fazer o curso Investindo do Zero dos Jovens na Bolsa. É só cadastrar o seu e-mail e quando a gente abrir uma próxima turma você será notificado. Então vamos lá, o que eu vou analisar aqui em cada investimento junto com vocês? Primeira coisa, segurança de cada investimento, liquidez, ou seja, quanto tempo demora para fazer o resgate, qual o rendimento de cada investimento e também as taxas. E atenção, nunca coloque a sua reserva de emergência em renda variável, pois o próprio nome já diz renda variável, ou seja, você pode ter lucros ou ter prejuízos. Então nunca coloque a sua reserva de emergência em nenhum produto de renda variável. E antes de começar, eu quero falar aqui sobre a caderneta de poupança. Ainda é válido a gente deixar dinheiro lá em pleno 2020? Eu só recomendo a caderneta de poupança caso você precise resgatar o dinheiro aos finais de semana. Se você sentir essa necessidade de ter que fazer algum resgate no sábado ou no domingo, aí sim é uma opção você deixar uma parte da sua reserva na caderneta de poupança, pois nos outros investimentos que eu vou explicar hoje aqui não tem resgate sábados e domingos. E o primeiro é o Tesouro Selic. Falando sobre a segurança, é o investimento mais seguro do país porque você está emprestando dinheiro para o governo. Então é até mais seguro do que a própria caderneta de poupança. E como funciona o rendimento do Tesouro Selic? Basicamente você empresta dinheiro para o governo e ele te remunera a taxa Selic Over, tá bom? A gente tem a taxa Selic Meta que é definida pelo Copom e a taxa Selic Over que é o que de fato rende os nossos investimentos atrelados a Selic. E hoje a taxa Selic Over está 2,15% ao ano. E quais são as taxas do Tesouro Selic? Você vai pagar o Imposto de Renda, tabela regressiva que vai aparecer aí na tela para vocês. Lembrando que o IR é sobre o rendimento, tá bom pessoal? Não é em cima do valor investido. Também tem o IOF que é o Imposto sobre Operações Financeiras, porém esse imposto desaparece depois que você deixa o seu dinheiro investido por 30 dias. E por último a taxa da B3 que é a taxa de custódia que atualmente está em 0,25% sob o valor investido. E qual o valor mínimo para se aplicar no Tesouro Selic? Olha só, hoje no momento que eu gravo esse vídeo está em 106,39 centavos, que é a fração mínima do título. Então essa fração mínima representa 0,01% do valor total do título Tesouro Selic. A liquidez é D mais 1, ou seja, você vai pedir o resgate e somente no dia seguinte ele estará na sua conta. E como eu disse no início do vídeo, você não consegue fazer resgates em feriados ou aos finais de semana. E agora vamos para a segunda opção, que é o fundo Sul América Exclusive FII Referenciado DI. Jesus, que nome grande. Esse fundo de investimento, ele investe 95% da carteira em ativos relacionados à variação do CDI. E a composição do fundo é 50% em LFT, para quem não sabe, LFT é Tesouro Selic e 50% em operações compromissadas. E qual a segurança que eu tenho ao aplicar o meu dinheiro em fundos de investimentos? Sempre aplique em fundos autorizados pela CVM, pois o dinheiro dos investidores nunca se misturam com o dinheiro das instituições que fazem a administração, que fazem a gestão. E mesmo que a administradora venha a quebrar, o dinheiro dos cotistas ficam em contas separadas. E aí é só os investidores decidirem para qual banco ou para qual corretor eles vão fazer a transferência dos recursos. E quais são as taxas? A gente tem o imposto de renda, tabela regressiva e também o IOF. Aqui entra uma taxa de administração que é de 0,15%. Então, um ponto positivo é que a taxa de administração é menor se comparada com a taxa da B3 do Tesouro Selic. E o ponto negativo, para mim é um ponto negativo, é que a movimentação e o aporte mínimo é no mínimo R$ 1.000, que eu sei que não é algo acessível para a maioria dos brasileiros. A liquidez é D mais zero. Isso é um ponto positivo, porque você consegue fazer o resgate no mesmo dia. Então, resumindo, qual o benefício desse tipo de fundo de investimento? Você tem uma liquidez mais rápida do que a do Tesouro Selic, que para algumas pessoas é importante resgatar no mesmo dia. E você tem uma segurança maior do que os CDBs, porque se os CDBs quebrarem, você pode demorar meses para receber o dinheiro do FGC. E para finalizar, você encontra esse fundo de investimento na corretora XP Investimentos. Não é recomendação, tá pessoal? É só realmente um conteúdo educativo para vocês conhecerem todas as opções disponíveis no mercado hoje. E vamos agora para o terceiro tipo de investimento, que é o CDB com liquidez diária, a partir de 100% do CDI. E aqui eu separei dois exemplos. A gente tem o Banco Inter, que paga 100% do CDI, mas a gente também tem o Banco Sofisa, que está pagando 110% do CDI com liquidez diária. Eu fiz uma comparação entre o rendimento do CDB do Banco Inter e o CDB do Banco Sofisa. Também expliquei os riscos de se investir em um CDB e está tudo no vídeo que vai aparecer no card aqui em cima. Então, se você quiser conhecer tudo sobre o CDB do Banco Sofisa, é só ir lá no vídeo. E agora vamos falar sobre a segurança. Os CDBs, eles são protegidos pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que protege o investidor dinheiro até 250 mil reais por CPF. E o que acontece se o banco quebrar? O FGC vai te devolver tanto o dinheiro investido como o rendimento, porém esse processo depende muito, pode ser que demore meses. E aí pensa comigo, você está com toda a sua reserva de emergência em um CDB de um banco que quebra. Você vai ficar desesperado. Então, avalie muito bem os riscos para ver se vale a pena ou não. As taxas, novamente igual ao Tesouro Selic, igual ao fundo. Imposto de Renda e IOF. E aqui a gente tem um ponto positivo porque não tem nem a taxa da B3, nem a taxa de administração. E consequentemente acaba rendendo mais do que as outras opções. E vamos para a nossa quarta opção, que é a conta digital do Nubank, que rende 100% do CDI. E qual a segurança de colocar o seu dinheiro nessa conta digital? A conta do Nubank, ela não é nenhuma poupança, nem uma conta corrente. Ela é, na verdade, uma conta de pagamentos e isso permite que todo o dinheiro depositado lá seja investido em títulos públicos federais. E aí o dinheiro fica sempre rendendo. E esse dinheiro investido em títulos públicos federais, que é o Tesouro Selic, ele não se mistura com o dinheiro do banco. Não se mistura com o patrimônio. E além disso, o Nubank também tem uma outra opção, que é você aplicar no RDB, que são os recibos de depósito bancário do Nubank. E qual a diferença? No caso do RDB, você estará protegido pelo FGC até 250 mil reais. E Carol, qual rende mais? Na prática é a mesma coisa. Ambos irão render 100% do CDI. E lembrando que hoje o CDI está 2,15% ao ano. E para aplicar o seu dinheiro no Nubank, você tem duas opções. Ou você emite um boleto e aí nesse caso é 20 reais, o valor mínimo, você paga o boleto e o dinheiro vai cair na conta do Nubank. Ou você faz um TED de qualquer valor para a conta da Nubank. A liquidez é imediata, ou seja, você consegue resgatar a qualquer momento. Momento! E lembrando que transferências somente em dia útil. E por último, as taxas, a mesma coisa que os outros investimentos, IR e IOF. Não tem taxa de administração, nem taxa da B3. Então um resumão aqui para a gente finalizar. Por ordem de rendimento, qual rende mais? Em primeiro lugar, CDBs que pagam 110% do CDI. Depois CDBs que pagam 100% do CDI. Depois a gente tem o Fundo Sul América, que eu falei para vocês, que a taxa dele é de 0,15. E por último, o Tesouro Selic por conta da taxa de 0,25% da B3. Porém, se a gente for analisar o risco, a situação se inverte totalmente. Aí o menor risco é o Tesouro Selic, depois o Fundo DI e por último o CDB tendo maior risco. Espero que você tenha gostado. Se ainda ficou alguma dúvida sobre reserva de emergência, deixa aqui nos comentários. E chega de investir em fundos de renda fixa de bancões que pagam 85% do CDI, 90% do CDI, cobrando taxas de administração exorbitantes, absurdas. Chega de caderneta de poupança. Chega. Vamos acordar, Brasil. Muitas vezes você pensa assim, ah Carol, mas é uma diferença tão pequena entre a poupança e o Tesouro Selic. Só que você não pode pensar assim. Hoje a gente tem bilhões, bilhões, pessoal, investidos na poupança. Pensa se esses bilhões fossem para esses outros investimentos que pagam 100%, 105%, 110% do CDI. Daria uma diferença gigantesca. Então é isso. Tamo junto. Bora investir. Compartilha com os amigos e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.